Antes já de tudo, mano, se inscreve no canal do Zac, o Zac, ele é da Tunados e quando ele chegar em 10 mil inscritos, a gente vai tá recrutando o primeiro membro da Tunados. Esse vídeo saindo, é só você passar aí no primeiro link da descrição, se inscrever lá e esperar, véi, que a vaga pode ser sua, tá ligado, tio? Salve, galera, beleza? Aqui é o SoulFakeBom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a Tunados e hoje eu tô com o Zac, e aí? Salve, e aí, galera, tudo bem? Ó, e é o seguinte, vocês tão vendo aí já no título, vagas abertas pra Tunados, mas antes da gente comentar esse assunto aí, já vai deixando o like aí embaixo, se inscreve se você, se você ainda não é inscrito, meu amigo, cê tá perdendo tempo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todos os vídeos que eu posto e vamos jogar umas partidinhas pra gente ir explicando, Zac, que a galera já deve tá ansiosa, mano. É, mano, a galera já quer, mano, entrar na Tunados e já entrar, mano, representando, né, que vai chamar só as galeras que, pô. É, a gente só vai chamar pra player, tio, só pra player no time. E beleza, já vamos aqui então pra primeira partida, o servidor tá daquele jeito que a gente acha sensacional, que tá todo mundo teleportando. Maravilhoso. Maravilhoso. E é o seguinte, galera, antes já de tudo, mano, se inscreve no canal do Zac, o Zac, ele é da Tunados e quando ele chegar em 10 mil inscritos, a gente vai tá recrutando o primeiro membro da Tunados. Por enquanto, só tem 4 youtubers e tem 6 vagas, então como é que vai acontecer? Quando o Zac pegar 100 mil, 100 mil, ó. Olha, imagina, que isso. Quando o Zac bater 10 mil inscritos, a gente vai tá recrutando então o primeiro membro da Tunados e a gente vai tá recrutando lá no canal dele, mano. Então vocês tem que ir lá, comentar no vídeo dele e deixa o nick lá nos comentários do último vídeo dele. Meu Deus, eu já vi o que aconteceu aí, não precisa nem falar. Tá muito bom o servidor. Tá lindo, tá lindo pra jogar hoje. E é o seguinte, ele vai fazer então o recrutamento do primeiro player, mano. Primeiro player, rapaziada, se inscreve lá, mano, vamos ajudar o Zac pra ter aí 10k, velho, 10k. O Zac, não é você. É o Zac, é. Então dá uma passada lá, mano, eu prometo que vocês vão curtir. Então o primeiro inscrito, a primeira pessoa de todas a ser chamado pra Tunados vai ser lá no canal dele, quando ele bater 10 mil inscritos. Falta acho que 300 inscritos, mano. Então tipo, esse vídeo saindo, é só você passar aí no primeiro link da descrição, se inscrever lá e esperar, velho, que a vaga pode ser sua, tá ligado, tio? E a gente vai chamar só os pra player mesmo, hein, mano. Só os caras que jogam bem, velho. Ai, meu Deus, cuidado aqui atrás. Corre, 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 corre. Tem que ser do nosso nível aqui, ó, ó o nível aqui, ó, ó o nível aqui, ó, ó o nível aqui, ó, já foi um... Olha aqui, ó o nível aqui, ó, 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 ó o nível, ó o nível, ó o nível. Isso daqui é nível Tunados, tio, isso daqui é Tunados, cara. Não tem o que fazer, tá ligado? Os caras... Ô, você tem maçã aí que eu tô morto aqui já. Tem, eu tenho, tá aqui, ó. Mano, eu tô full demon já. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, eu tenho coisa aqui pra você. Ah, eu só tenho calcebota, você já tem calcebota. Isso aí. Perfeito, só ganhar agora. Olha os caras ali, ó. Olha o que é print, como que ele quer print? Nós tá de forma fake, velho. É, nós tá de forma fake. Bora matar, que nem adianta, velho. Vai, 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 já foi. Opa, opa. Dois de vida, dois de vida. Já foi. Mano, o cara salvou, velho. Esse cara aí merece entrar na Tunados. Esse cara será que merece? Acho que merece, hein, tio. Se ele, se ele colocar o nick dele lá, é capaz dele entrar, tio. Aí, matou. É, aí, matei. E é o seguinte, galera, então já passa lá no canal do Mano Zaque. Vamos tentar bater rapidão, tá ligado? Uma hora de vídeo postado. Cara, eu acho que, tipo, em uma hora desse vídeo postado, velho, já bate. A galera do seu canal é insana, velho. É, mano. Eu acredito que vocês conseguem. O último vídeo, velho, deu 150 inscritos, velho. Tipo assim, pouco tempo, velho. Então, bora. Agora a gente tem que dobrar, mano. 300 inscritos é rápido, mano. Eu confio que a gente já pegou muito mais inscritos, muito mais rápido. Então, eu confio em vocês. E, mano, é uma parada que vocês vão curtir, tá ligado? É vantagem pra vocês, tio. Ô, tem uns caras aqui fazendo trap, hein. Queria se falar nada não. Já foi um, já foi outro também. É uma trap meio ruim aqui. É uma trap meio de nubs, eu diria. Calma aí, vamos jogar uns ovinhos. Ai, eu tenho um arco. Boa. Arco é bom. Seria uma boa ideia fazer um vídeo fazendo trap, né. Só que é uma trap decente. É, uma trap que funciona. Não é igual a desses caras aí. Ó a trap dos caras, tio. Uma trap ruim. Vou ver o primeiro. Vamos matar mais um. Boa. Eu vou matando aqui a galera da aguinha. Aê. Aê, galera da aguinha. Os caras da trap. Valeu, galera. Só preciso de maçã, cara. Meu Deus, tem muito item aqui. Beleza, os dois já foram. Ué, acabou? GG, boa. Ah, sim que se representa tunados, rapaz. E é o seguinte, galera. É, tem muita gente também que não entende como funciona. Mas basicamente existem duas tunados, mano. Tem a parte dos youtubers, que é a gente, né. Eu, o Xande, o Zaki e o Hig. E tem a parte do clã aqui no Red Sky, né, mano. A gente vai chamar mais youtubers. Ahn, eu tava conversando com um cara aí, mano. Que, assim, eu não vou soltar spoiler, mas assim, ele é comestível, eu diria, tá ligado? E é bom, é bom. É bom, bom demais, cara. Você come quando você tá lá de tarde, tá ligado? Assistindo uma sessão da tarde, tá ligado? Comendo aquele bagulhinho lá que não sei se é... É, eu não sei o nome. Eu não sei se é aquele nome ou se é bolacha, enfim. Eu não vou falar nada, né, tio? Mas a gente já tá com bastante projeto aí pra... Não pra também, tipo, todos os youtubers do mundo entrarem natunados, mas pra fazermos gravações, tá ligado? Juntos e tal, com vários youtubers. Então, mano, vocês podem esperar que vai vir bastante coisa legal por aí. E, além de tudo, vocês vão poder participar do clã, tá ligado, mano? Que já é uma parada muito maneira. Ah, tá cuidado! Ó o homem! Meu Deus, e é o homem de Vanessa. Ai, peraí, 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 que eu vou chegar de Vanessa aqui. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo, tô vivo, tô mais atrás, tô mais atrás. Matei, 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 matei. Boa, vem, desce aqui que eu vou te dar a Vanessa pra você, se merece. Não, eu tô aqui de Vanessa já. Duas Vanessa, então? Que isso? Ô, louco, vem aqui, vem aqui. Eu tenho até speed aqui pra nós. Joguei speedzada. Opa, 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 cadê, cadê? Nice. Nossa, eu tô com muita maçã. Beleza. O cara tava com bastante maçã. Ah, vamos acabar com essa partida aqui. Beleza. Onde estão os caras? Eu vou aqui nesses caras. Mano, olha a treta ali, tio. Tá tendo uma treta absurda. Ah, mano, o Mender Pio atravessou a ilha, cara. Nossa. Ai, ai, ai. Mentira que eu tô vivo. Como é que você tá vivo? Meu Deus, tá aqui. Eu não sei, cara. Meu Deus, meu Deus. Morre, agora eu morri. Não, 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 não morre. Ai, 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 eu vou morrer. Ai. Ai, meu Deus. Você morreu? Eu morri. Ah, eu vou ter que representar aturados. Bugou, bugou duas vezes, Ender Pio. Aturados, rapaz, respeita. E você? Só porque você tá com o peitoral de dima, você acha que é o quê, rapaz? Aqui é aturados, não. Não. Ele era VIP, droga. Esse é o ponto fraco. Esse é o ponto fraco da aturados, os VIPs. E beleza, vamos pra saideira aqui. A gente conseguiu representar aturados mais ou menos, né? Hoje tá meio lagado. Hoje tá meio lagado. É, não precisa ganhar todas também, né? Aturados também é inclusão. A gente gosta que os outros ganhem também. É, a gente tem que deixar, né? A gente é humilde. A gente é humilde. O clã mais humilde do Red Sky. E, mano, o objetivo... Ih. Travou. Opa, o objetivo da atunados, do clã da atunados... Já botei os balões aqui, peraí. Primeiro. O objetivo do clã da atunados, galera, é se tornar o clã mais forte do Red Sky. Inclusive, depois, mais pra frente, eu quero ver se a gente não consegue colocar nossas cabeças lá nos top players, tá ligado? Porque eu realmente acredito que a gente consiga. Porque, mano, tem muita gente boa que acompanha meu canal. Meu Deus, eu quase morri logo de início. Meu Deus, Zach. Zach, meu Deus. Meu Deus, cara, tá... Meu Deus, eu não sei. Caraca, muito lag, velho. Matei um. Olha isso, tá muito lagado. Ai! Tem outro cara aqui. Matei um. Boa, nossa, eu matei quem é insano aqui, velho. Mata geral, vou matar geral, vou matar geral. Eu também, vou comer, vou comer. Mais um, mais um, mais um. GG, nossa, quadra aqui, velho. Que isso, que isso, eu tô morrendo. Eu não... Eu não entendi o que aconteceu. Só aconteceu, tá lagando muito. Eu morri, agora você vai ter que representar. Ó, quando um membro da atunados morre... Meu Deus. Quando um membro da atunados morre, os outros têm que representar. Deixa eu achar uma maçãzinha aqui. Vai lá, vai lá, boa. Agora vai, agora vai, agora vai. Vou ficar até despeguado. Tem um cara pro Dima aqui, ó. Eu vou nesse, velho. Meu Deus. Eu vou logo no forte. Não, mas ele tá sem calça. Vem, 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 vem. Que isso, o que o cara tá tentando fazer, velho? Ele tentou fazer uma... Ele tentou tacar fogo em mim. O cara acha que ele é uma Vanessa, tipo. Tá, lagou demais. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Boa. O cara tava fazendo uma Vanessa... Vanessa rústica. Uma Vanessa mais rústica, isso. O cara coloca fogo e depois ele bate com a espada. Ó, tem só mais três, hein? Acho que você consegue. É, eu tô com pouca vida. Só isso. Mas eu acho que eu consigo levar eles. Ó, esse cara aí tá meio na merdinha já. Boa. Tá, já vou matar ele aqui. E tem a dupla ali, hein? Tá, já vou matar... Ixi. Cuidado. Aqui ali é complicado. Cuidado. Ai, meu Deus. Opa, um foi pro meio. Eita, eita. São VIPs, cara. Ixi, agora ferrou mais ainda. Vou ir lá pro meio. Os dois são VIP? Eu acho que são, porque... O negócio é se esperar pegar mais uns bagulho, tá ligado? É, não. Eu vou quebrar ali. Eu preciso de maçã. Só isso que eu preciso pra ganhar. Ó, os caras tão indo pra você, hein? Cuidado, Saki. Não vai deixar os caras te matar, tipo. Cara, não veio uma maçã. Ó, eles tão indo. Eles tão indo. Tão indo. Tão indo. Eu tenho um. Tão no meio. Tá os dois no meio. Tá os dois no meio. Se tu pegar um desprevenido, eu acho que cê mata. Eles tão mexendo no baú. Eu vou chegar lá. Porque se eu matar um, eu ganho força. Daí eu já consigo matar o outro. Boa, boa. Foca nesse, foca nesse. Nossa. Eita, pega. Foca nesse, foca nesse. Boa, boa, boa. Calma, 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 calma. Vai, vai. Eu acredito. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Calma, calma. Meu Deus. Meu Deus. Sobrinho. Dois de vida. Ai, meu Deus. Corre, enderpeel, enderpeel. Boa, boa. Mais enderpeel, mais enderpeel, mais enderpeel. Eu não tenho, eu não tenho mais. Ai, meu Deus. Eu tô perdido. Ah, não. Ah, ele era vip, cara. É, mano. Eu não tô falando. O ponto fraco da turnada são os vips. Eles são uma praga nesse servidor. Se não fosse duplo, eu acho que eu ganhava. Eu também acho. O cara não tava muito bom, não. Você combou bastante. É, sim, sim. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. E é isso aí, basicamente, mano. Passa no canal do Manozaki. Bora bater os 10 mil lá. E bora ser recrutado, mano. Eu quero ver todo mundo hypado. E eu quero ver um dia a gente aqui, ó. Ó, vem aqui, vem aqui, Isaac. Vem aqui, Isaac. Vai tá a minha cabecinha. A minha cabeça vai tá aqui, ó. Aqui, ó. No ranking, no ranking, aqui, ó. Ah, sim. Aqui, ó. Aqui vai tá aqui em primeiro lugar. Aqui minha cabecinha aqui, ó. Em primeiro lugar. Aí você aqui em segundo. Aí o Xande. Aí o Higgy aqui em quinto. Porque ele é ruim, tá ligado? O Higgy em último aqui. O Higgy a gente... A gente cria outro aqui, ó. Debaixo da terra pra ele. E terra ele lá embaixo. Vai aparecer só o Nick. Exatamente. Enfim, galera. É isso. Comentem lá. Passem lá no canal do Manozaki. Eu confio. Passa lá e comenta seu Nick no último vídeo dele, beleza? A gente vai tá recrutando lá, então. O primeiro player da Tunados. E é possível até que a gente faça um vídeo com o primeiro recrutado, mano. Quer dizer alguma coisa aí, Isaaczão? Quer deixar o recrutado? Tá, cara. Só passa lá no meu canal. Vamos bater os 10 mil inscritos, velho. Que é um sonho pra mim, de verdade, velho. Ajuda lá. E é isso. Comenta bastante também. Quem mais comentar, né? Vai ter mais chance. Exato. Enfim, deixa o like no vídeo aí. Ah, e outra. Passa em todos os canais, galera. Porque vai funcionar assim. Basicamente, a gente vai recrutar um cada youtuber. Então, eu vou recrutar um. O Higgy vai recrutar um. O Xande vai recrutar um. E o Isaac vai recrutar o primeiro player. Então, tipo, no final, a gente vai ter recrutado quatro players. E são seis vagas. As outras duas vagas que sobraram vão ser de youtubers. E esses youtubers também vão recrutar outros players, beleza? Então, é isso. Tamo junto. Passa lá. E falou. É nóis.